Vamos fazer um negócio diferente agora pra vocês, é! Vós, você não vai mais te chamar Nego Branco 22 Vós, deixa eu mudar sua mão, bravo Vamos ser mais que amor do fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que na última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me veja essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que na última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa canção Se enxergo balançando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir O seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando E quando a gente vai se ver de novo E pra te ter de volta da minha cama De calcinha com a minha blusa A nossa chama não se apaga Nem no dia é sol de chuva Pega um risco, fogo, caldo, enrolado A piscina, nossa onda, nunca acaba Nessa onda é infinita Ninguém nunca entendeu como você consegue ser assim Tão linda Eu não aguento mais viver pensando em você Deixa eu mudar essa nova história hoje Vamos que faz a música de hoje Eu posso fazer tudo ser melhor do que na última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Faz pra você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que na última vez Fazer bem melhor do que seu ex um dia te fez Que morena linda da cor do pecado Atraente, sensual, gostoso, tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave, jogar o rabetão O Chris que tá cantando, então pega a melodia Aqui no cajinho pra baixo, o ítimo é assim Aquece o meu caju, faz mais resistência Me chama de zavado, puto cavajé Aquece o meu caju, faz mais resistência Me chama de zavado, puto cavajé Aquece o meu caju e faz mais resistência Me chama de zavado, puto cavajé Aquece o meu caju e faz mais resistência Me chama de zavado, puto cavajé Aquece o meu caju e faz paciência e desce Me chama de safado, outro capajé Que morena linda da cor do pecado Atraente e sensual, gostosa no teu som Ela não quer flores, quer o baseado Pra ficar suave, jogar rabetão O caju que tá tocando, não pega a melodia Tem um baile de favela, o ritmo é assim Aquece o meu caju e faz paciência e desce Me chama de safado, outro capajé Aquece o meu caju e faz paciência e desce Me chama de safado, outro capajé Aquece o meu caju e faz paciência e desce Me chama de safado, outro capajé Aquece o meu caju e faz paciência e desce Me chama de safado, outro capajé Aquece o meu caju e faz paciência e desce Aquece, aquece, aquece Aquece o meu caju e faz paciência e desce Me chama de safado, outro capajé Aquece o meu caju e faz paciência e desce Me chama de safado, outro capajé Aquece o meu caju e faz paciência e desce Aquece o meu caju e faz paciência e desce Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me forçar a brincar Meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido No meu particular, seu espaço é garantido Vem sentado e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Vem sentado e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém E para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer eu me apaixonar Para de me seduzir pra mim Vou só ficar o meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido No meu particular, seu espaço é garantido Vem sentado e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Vem sentado e não conta pra ninguém Deslizando 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 e não conta pra ninguém E com você viver A voz de Deus não vai mais te chamar negro, branco, mentiroso A voz de Deus chama, ô bravo, ô bravo, lindo Acreditar que diz a tanto nó A vida vai ser melhor Pra nós, pra nós Por mais que você diga não pra mim Do fundo eu sei que não é bem assim Pois o ciúme é o causador Da dor, da dor Mas sei que tudo isso passará Se no meu sentimento confiar O nosso mundo vai ter mais calor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor O meu pedaço Brincar de amor Brincar de amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor